Mais um pôr-do-sol Mais um dia que se põe nessa vida E se vai ao poeta Recomeçando E os ponteiros do relógio Seguem novos compassos E eu escrevo no tempo Histórias pra contar E quem rima Sabe bem a história Deixe estar que tudo se encaixa Então deixa Ele andar contigo Te guiando os passos no caminho Pois esquece tudo o que passou Conserta a nossa glória O antes e o depois É Deus Quem sabe desde o início No final Tudo faz sentido É manhã de sol Minha chance de sorrir se renova E eu escrevo no tempo As páginas Seguintes De segundo Em segundo A gente aprende que agora É o começo da vida Esclarecer Feliz Então deixa Ele andar contigo Que agora Te guiando os passos no caminho Pois esquece tudo o que passou Conserta o nosso agora O antes e o depois Quem sabe ver, no final tudo faz sentido Esquece tudo o que passou, conserta o nosso agora O antes e o depois É Deus, quem sabe desde o início No final tudo faz De segundo em segundo a gente aprende que agora É o começo da vida E escolhe ser feliz É o começo da vida